Domo Hiro desu, tudo bem? Hoje eu queria falar pra vocês como falar, como você está em japonês Continuando nessa série de expressões nativas da língua japonesa Então hoje eu vou falar pra vocês como falar, como você está em japonês nativo Como o pessoal realmente fala no dia a dia Além do que está no livro, no Google Tradutor e por aí vai Direto ao ponto, né? Tem essa expressão que fala saikindô Saikindô, esse saikindô de ultimamente Dô é bem simples, né? Dô seria de como é que você está, como está Esse dô usa muito pra você ver o quão a coisa é O como a coisa é Usa a expressão, por exemplo, dô e até nani nani shimaská, por exemplo Como é que faz alguma coisa Então esse dô é pra ver o grau da coisa, a situação da coisa O como da coisa, né? Usa bastante Só que essa expressão está no coloquial Pois é Então se a gente fosse usar de uma forma um pouco mais formal Seria ikaga osugoshi de shouka, por exemplo É isso Esse osugoshi de shouka, de como você está passando E ikaga é parecido com dó Só que ele é muito mais elevado na formalidade De como é que é Então como é que você está passando Basicamente isso, só que você Com toda a formalidade pra perguntar Usa muito em cartas, por exemplo, né? A começar, antes de você falar o que você quer falar de fato na carta Você pergunta assim Olha, como é que você está? E a família? Tudo bem? Aqui no Brasil também é a mesma coisa, né? Então voltando Vou falar uma coisa um pouco mais coloquial A gente pode falar também Eu não tinha visto isso com tanta frequência Mas eu comecei a reparar que ultimamente Os jovens começam a usar mais E por consequência o povo japonês no geral Então esse shouka, apesar de não ser muito utilizado Está começando a surgir Eu vi gente utilizando o dorama Reality show e por aí vai Choshi, né? Como o show desse, né? Tem uma palavra bem curta se você quiser falar Que é genki Esse genki é de estar bem de saúde Estar energético No Japão, quando você vai puxar presença, por exemplo Normalmente você pergunta dessa forma para os alunos Então eu no primário, a professora perguntava Ai, me ia acabar com genki desca Por exemplo, certo? E aí, filho, como é que você está? Não no sentido de você estar alegre e tal Mas realmente você está perguntando como é que você está A pessoa respondia Hi, genki desu Que é a resposta padrão Tipo, está bem Normalmente você fala isso mesmo Está bem Um pouco gripado, mas está bem Vai voltando Então a pessoa pergunta genki Ou simplesmente genki desca Que esse desca no final dá a ideia de perguntar E você responde genki Ou pode responder Mama, mais ou menos Ou você começa a falar da sua vida Soreganek, no nek Ontem E por aí vai Então já começa Puxar a conversa Esse é o motivo do como você está Bom, no meio Eu queria fazer um convite Rapidinho Próxima quarta-feira Eu vou fazer um webinar Um encontro online Gratuito Mas com vaga limitada Para falar De como conseguir Japonês fluente Quatro vezes mais rápido Para você conseguir falar Japonês ilimitadamente Que é o seguinte Acho que muitos de vocês Estudam japonês Estão querendo estudar japonês Mas aquela coisa Como é que você realmente consegue Chegar lá Certo? E muita gente tem dificuldade Eu ouço Difficulidade de kanji Difficulidade de aprender conteúdo E conteúdo que Nossa, normalmente uma escola ensina em um ano O pessoal tem dificuldade de aprender Só que meus alunos Como eu coloquei Outro dia no Instagram Conseguem aprender O conteúdo de um ano Em apenas dois meses Então qual é essa diferença aí? Por que que alguns conseguem E outros não conseguem? Tá? Então Parece uma loucura Mas eu vou passar Esses segredinhos Que é quase uma filosofia Um paradinho Que você tem que quebrar Mudar De como encarar O aprendizado da língua japonesa Massa Então próxima quarta-feira Dia 27 À noite Vou fazer um webinar Exclusivo Pra vocês Verem como é que as coisas Funcionam Tá duvidando, né? Mas paga pra ver Vai ser de graça Se inscreva aí Beleza? Então voltando agora Pro conteúdo E Pra finalizar Eu queria Deixar uma expressão Lá de Kansai Da região de Osaka Por aí Que o pessoal fala Um japonês Ou até expressões Um pouquinho diferente Do comum Do padrão Eu até invejo Quem fala assim Porque eu adoro sotaques Só que isso vai Além de sotaque Tem gente que realmente Não consegue até entender Nesse nível Enfim E o pessoal Pega assim Mô-kari-ma-ká Por exemplo Mô-kari-ma-ká Mô-kari-ma-ká Seria Mô-kari-ma-suká De mô-karu 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 Quer dizer que você está Lucrando Você está Faturando Ganhando dinheiro Olha que engraçado Então você está perguntando Seu negócio está bem O seu trabalho está bem Mas não Na verdade é só perguntando E aí Como é que vai Como é que vão as coisas Como é que vão os negócios Está entendendo Então isso é realmente Perguntando como é que você está Aí se você responder Não Está indo legal Quer dizer que não está indo legal Chô-xi-ô Por exemplo Não pode Você tem que responder Boti-boti-dena Boti-boti Boti-boti é meio parecido com Mama Mais ou menos Está indo Não é isso Aí quem responde assim Dizem que é porque está indo bem E quem dizem que está indo bem É porque não está indo bem Engraçado, né O pessoal de Kansai É bom demais falar Então para resumir O que eu falei para vocês Comecei com Saikindô Como é que você está Ultimamente E eu botei a versão Um pouquinho mais comprida Formal que é Ikaga Osushi Deixou Como é que você está Passando Formal Usar para cartas Ou até realmente Oralmente Mais com quem Você deve falar Dessa forma Voltei Falei do Chô-xi-ô Que vejo o pessoal Usando mais ultimamente Também tem o Simples Que é Genki Genki Está bem Está legal Ou Genki-desu-ka Você responde Por aí E para finalizar Do Kansai Mô-kari-ma-ka I-desu-ne Boti-boti-dena I-desu-ne Muito bom Bom demais Então esse foi um vídeo super curto Para te ensinar expressões nativas da língua japonesa Espero que você tenha gostado Tenha servido de alguma coisa E se você estiver gostando dessa série de expressões nativas Comente aí Para saber que a gente está fazendo conteúdo legal Se não, diga aí o que você quer ver E se eu puder te ajudar Se eu puder ensinar Eu estarei te ajudando Beleza? Então não deixe de se inscrever Ativar aquele sininho Tá bom? E até a próxima Só lhe dá uma tá E até a próxima E até a próxima E até a próxima